Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Passando aqui para dar o meu super bom dia nessa quarta-feira maravilhosa de muito frio aqui no Japão. E para vocês no Brasil com certeza deve estar muito calor, né? Essa semana já esfriou bem, hoje a temperatura caiu bastante, né? Já chegamos na casa de 1, 2 graus, né? Mínima de 1, 2 graus. Estava muito, mas muito frio de manhã. Bom, gente, estou passando aqui, como sempre faço todas as quarta-feiras, para fazer aquele meu convite especial para vocês todos, né? Mas antes, prometo que eu vou ser rápido hoje, eu vou ser rápido, hein, gente? Senão vocês me cobrem. Mas antes eu queria agradecer a todas as pessoas que compareceram na nossa live passada, desse último saldo, a live da Paquera. Nossa, foi muito maravilhoso, foi sensacional. Muito obrigado pelos recadinhos que vocês mandaram para eu ler aqui, né? Ao vivo na nossa live. Foi sensacional. Obrigado às pessoas que estavam interagindo e mandando muitos recadinhos no chat. Foi muito divertido, como sempre é, né? Todas as lives, independente se tem recadinho ou tem não, o pessoal do chat é muito, muito divertido, né? E para você que estava em casa também e não estava interagindo no chat aqui, meu, muito obrigado por ter prestigiado. E para você que assistiu depois também a nossa live, meu, muito obrigado, né? Tá bom, gente? Então, é, eu estou passando aqui para fazer mais um convite, mais um convite, gente. Esse sábado agora, dia 19, né? Já estamos perto do Natal, perto do Ano Novo. Mais uma super live aqui no nosso mesmo local, num bate local, no mesmo bate horário. Às partidas 21h30, horário de Campo Grande. Eu convido vocês para prestigiar mais uma super live do Clube Surian, do Sussu, para a gente matar a saudade dos flashbacks que faziam parte da pista do Clube Surian, da pista de outros clubes lá de Campo Grande, né? E de todo o Brasil, né? O importante é a gente matar a saudade dos flashbacks das músicas dos anos 80s, dos anos 90, dos anos 2000. Tá certo, gente? Então, sábado agora, dia 19, dia 19, a partir das 21h30, horário de Campo Grande, como eu sempre falo, a gente vai estar aqui transmitindo ao vivo para vocês mais uma super live, tá bom? E para as pessoas de outros estados do Brasil, a partir das 22h30, horário de Brasília, tá bom, gente? Conto com vocês aqui, nesse sabadão agora, dia 19... Ah, não, tá certo, peraí. E para meus amigos do Japão, domingão, dia 20, a partir das 10h30 da manhã, tá certo? E se você tiver afim de mandar um áudio aí, um recado aí, um feliz aniversário, um recadinho aí, entre em contato comigo no WhatsApp. A gente tenta aqui colocar igual a gente fez semana passada, tá bom, gente? Qualquer recado ou me manda por mensagem também, a gente lê aqui com o maior carinho, independente se foi live de paquera ou não, mas teremos a próxima edição, porque o pessoal pediu bastante. Então tá bom, gente? Sábado agora, dia 19, a partir das 21h30, estaremos aqui mais uma vez rolando o melhor do flashback, fazendo aquela festa, dançando, bagunçando e se divertindo, que é o mais importante, tá bom? Conto com todos vocês, 21h30, dia 19, horário de Campo Grande, para outros estados, 22h30min, horário de Brasília, e para meus amigos do Japão, domingão, dia 20, às 10h30 da manhã, a partir das 10h30 da manhã. Tá bom, gente? Uma ótima quarta-feira para vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus e vamos que vamos, porque a música não pode parar. Beijos, fui! Tchau, tchau!